Música Autoridade do município Dili, alô com orçamento milhão e da Ressin, ato implementa o programa de desenvolvimento nacional e a nível posto. Governo, liuça a autoridade da administração município Dili, quarta-feira, o lançamento do projeto de saúde resenitada deve ser implementado a nível posto administrativo no município Dili, atempo. Secretário do assunto plano de investimento de desenvolvimento integrado no município Dili, Francisco dos Santos, ato declaração, liuça a conferência da imprensa, a feira o lançamento do projeto de saúde resenitada posto administrativo na Infecto, e a Bairro Grilhos. O projeto de saúde resenitada deve ser implementado no remato do acordo. O projeto de saúde resenitada deve ser implementado no município Dili. A reabilitação do Moro foi lançada pela primeira pedra. E aumenta a sala de serviços e a postura de administração em Veracruz. E depois a construção, a sala de encontros, postos administrativos metinários. E depois a construção, a reabilitação, a residência, postos administrativos metinários. Depois a construção, uma OPS, a suco, mantelalão. E depois a construção, a valeta, a aldeia Sarrã e a suco, o enuno. Nemos a metinários. A construção, o edifício, no Moro, posto administrativo, Cristo Rei. Depois a construção, a reabilitação, a reabilitação, a reabilitação, a cemeteria, a aldeia Sarrã e a suco, o enuno. E depois a construção, a reabilitação, a reabilitação, a reabilitação, a reabilitação, a reabilitação, Francisco Mossa explica, a companhia Lima, a reabilitação, a acordo com o governo que implementa o projeto de Irak. É água e a suco, o enuno. O projeto Limac. É uma construção Alcadrão e a suco, o chão, Eu sou a companhia Parapa Menaan E depois eu sou a companhia, eu sou a família Hala Rehabilitação Estrada No Construção José Aldeia Namalai Para a aldeia Darlau, ligada para a estrada Público, lá no navio de cora E aí eu sou a companhia Laloran, eu sou a companhia Laloran Menaan Depois eu sou a companhia Carinho, eu sou a família Hala Rehabilitação Moro, a lei Administração Posto Administrativo Navegatón A CIDADE NO BRASIL